Música Vai dar merda, vai Zé, vai dar merda E para o par Agora, levanta a mão, levanta a mão Girou, girou Fiz um rolê, estou Tô numa situação muito desconfortável lá em casa Que que aconteceu? Fala com o meu Você quer mais pontos, tá vendo? Pode ir Cinco, zero Eu tava em casa, tretei Com a minha coroa, ela mandou sair De lá, e fazer algo Que preste, eu falei Pra ela, que eu vou pra Itaquera Que é pra eu assistir o quê? Batalha galera Que veio o ô, ô Bota ele caralho Bota ele caralho Bota ele caralho Basta no Itaquera Onde sou doido vai E eu tô aqui na leste E eu tô ao grau de chinerei Sua casa não sabe Sua casa cai E pra queira só guardar De bolsinho me fizer pai Então você já sabe tem mais duas Esse cara tá apanhando Porque ele tá no mundo da lua Ele não tem pampo reto Tem um inseto Quem nasceu depois nunca vai ser Yuri Alberto Que só erra gol Que só erra gol Mas o Gizap mirou O Gizap te atirou Ele até chamou do grau Meu parceiro não se ilude Te entrego mais punch do que motoboy de iFood Ae Respeita, moleque, você é cussão Tempo chamar do grau Caio com a cara no chão Ele é um ilha aberto Eu sou o verdadeiro Avisa pra esse caça Que eu não vou para o cruceiro Eu já tô na moto Agora eu te atropelo Hoje cê vai perder Eu mostro que eu te cancelo Eu sou piloto de fuga Quando eu faço rima A marcha primeiro é pra baixo O resto é pra cima Só não fez sentido Fudido Por isso você perdeu Meu amigo Gizap bateu que eu sou o perigo Ele fez a rápida Só que ele foi cussão O R não se é Meu R é de rapidão Seu R não se é Nem de rapidão É do cara que agora Cê emociona o seu cussão Cê falou dessa corrida Hoje você morreu Pra entender que minha corrida É mais maluca do que essa Então mano pega o pombo Porque na minha vitória Meu parceiro eu te tombo Você pegou o pombo Só que você é chato Minha rima é grão em grão Que faz galinha encher o papo Não pega o tombo A glória horrorosa Olha a sua postura É Penelope Charmosa Achou que ia ganhar Só que não tava pista Hoje eu matei o pombo Eu sou Dick Figarista As ideias da roubado Me xingando as ideias Pagou que ele é frustrado Penelope Charmosa Que mandou você se foder Que na corrida maluca Tem mais história que o ser Penelope Charmosa Não pra mim não é nada Porque ela não ama preta Uma mulher de quebrada E ela não fecha Com a periferia Me ouça A mesma Penelope Que se defende Se vê um preto na rua Mas esconde a bolsa Acaba em mim Demora um ano Que esse é o conceito A Penelope ela não é feita Mas ela é mulher de qualquer jeito Eu vou usar um exemplo Pra esse vagabundo Minha mãe tem pele branca É a mais foda aqui desse mundo Bom debate tio Bom debate Vamos lá Pra de rima Desculpa o microfone hein Gui Aí Pronto sai com vontade Barulho quem gostou das imagens Black e poder Barulho quem gostou das imagens Zapper Só pra pedir um grito Falhou aqui peraí Black Panther Gizap Ai tá igualzinho mano Uma mão só Quem gostou das imagens Black Panther Por favor Uma mão só Para Black Panther Zona Leste Isso aí tá no visual Pode parar de abaixar Uma mão só Quem gostou das imagens Gizap Visualmente Gizap Sai do Black Panther Gizap Para a próxima fase Mas muito barulho Para o Black Panther Mulher que venda Que tchau Que tchau Que tchau Obrigado.